Rapaz, isso é uma agonia no pé do ouvido, bicho Eita minha vizinha, fica na soldada do caralho, a noite toda Na soldada do caralho, a vizinha, fica na soldada do caralho, a noite toda Volta lá cima, vai, 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 vai Vai, 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 vai Avocado, piscala, jojo, suído e doutor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha a peixe pequenininho, na bunda grandona, peixe pequenininho Então, peixe pequenininho, na bunda grandona Peixe pequenininho, vai, vai, vai 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 Chamou teu vulgo malvadão Chamou teu vulgo malvadão Malvadão Teu vulgo malvadão Vai, Lucas, canta comigo, vai, Lucas Vai, vai, vai Pede com força Pede com força Malvadão Pede com força Pede com força Pede com força Vai, vai Pede com força Malvadão Pede com força Chama o teu vulgo Vai, vai, vai Chama o teu vulgo Malvadão Malvadão Chama o teu vulgo Malvadão Malvadão Chama o teu vulgo Malvadão Malvadão, liga Malvadão Vai, vai, vai Pra cima da vida Pede com força Vai Pede com força Pesce com força, vai Pesce com força Pesce com força, vai Pesce com força Tamo junto, sua amiga, nação pagodeira